Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A SAF do Botafogo realizará nos próximos dias mais 15 pagamentos de dívidas trabalhistas do clube através do regime centralizado de execuções, informa o jornalista Matheus Mandi. Sete destes pagamentos serão para encerrar antigos processos. Nesse bolo ainda há pagamentos que praticamente quitarão a dívida com outros ex-jogadores, como os casos de Donizete Pantera e César Prats, que ainda terão um pequeno resíduo a receber nos próximos meses. Ainda de acordo com Mandi, o montante pago pela SAF do Botafogo para quitar as dívidas trabalhistas via regime centralizado de execuções, deve chegar a 30 milhões de reais em apenas três meses. Estão previstos novos depósitos em novembro e em janeiro, após o recesso do Judiciário o que acontece em dezembro. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.